É no toque do eu ver embaldo e no espaço da minha luta que eu me encontro comigo mesmo e com o meu próprio silêncio. O perigo é cardíaco, dentro do coração do sentimento, é vida, é luta, é liberdade, é minha emoção, camarada. É no toque do eu ver embaldo e no espaço da minha luta que eu me encontro comigo mesmo e com o seu silêncio. O chico aqui no feio do, o menor não tem a luta, o seu feio do arrasou, amei que o trago de ser, e no corpo muita dor. Mas hoje em dia, o quilombo eu fui, como o caso de muita gata, engolei o querer que sumi. Não passaram tempo, na paz e deu o retângue, o decoruio de escada, e na espetala eu quebi. Não passaram tempo, no espaço da minha luta que eu me encontro comigo mesmo e com o seu silêncio. Não passaram tempo, no espaço da minha luta que eu me encontro comigo mesmo e com o seu silêncio. Não passaram tempo, no espaço da minha luta que eu me encontro comigo mesmo e com o seu silêncio. Obrigado.